Oi, pessoal. Eu trouxe um cafezinho para os meus manos preferidos. Evan, trouxe seu latte de pumpkin spice com leite de aveia no formato de um coração. É uma bebida muito máscula. Eu concordo. Obrigado, Kamala. Quanto tempo leva pra... Ah, tá. Eu tenho que fazer uma ligação rápida. Leite estraga o organismo dele. Daria no mesmo que derramar tudo direto no vaso. Você vai ter uns 20 minutos, no mínimo. Eu esqueci a minha revista pra poder ler durante a minha ligação, sabe? O que faz aí? Eu coloquei meu nome no artigo e enviei pra revista. Você fez o quê? Mas isso é fraude. Não, não é. Eu tenho uma pilha dos meus relatórios de pesquisa bem ali. E se você tentar tirar o meu nome, eu vou... Como a David diria? Eu vou acabar com a tua espécie. Eu vou fazer uma reclamação na administração. Eu vou mobilizar a Associação das Mulheres na Ciência. Eu vou escrever um artigo feroz como Jezebel e eu vou... A Kamala ficou tão enfurecida que ela acidentalmente fez uma lista de quatro coisas sem saber qual era a quarta. Então ela deu uma de bruxa. Eu vou te amaldiçoar! Tanto faz. Pode ficar com seu nome no artigo. Mas vai sair do meu laboratório agora! Quem liga? Eu começo minha próxima rotação na semana que vem com a doutora Logan, que é uma mulher. E não um homem amargurado e sem talento que tem que roubar a ideia das pessoas que trabalham pra ele. Uau! Então tá, quer saber? Só por isso você não tá mais convidada pro meu torneio de Catan. Tá legal? Evan, que fique bem claro. Eu preferiria vomitar até a morte do que início. Uau! Foi bem revigorante ser a David por um momento. É por isso que nós, cabeças quentes, fazemos isso. Surtar é divertido. Não! Não! Não!